MÚSICA Programa Girando o Mundo Oferecimento Lojas MM, a gigante do Brasil Lavanderia Lavecon Cuidando bem da sua roupa Prefeitura de Ponta Grossa Juntos fazemos uma cidade melhor para todos Fogaça Acessoria Contábil Boulier do Brasil Espaço Smart A maior rede de lojas de construção a seco do Brasil Faça turismo nos Campos Gerais Com a Receptor Turismo receptivo de qualidade Retour Desenvolvendo turismo no Paraná 4x4 em porte O mundo off-road para você Shopping Retacar As menores tarifas estão aqui Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Hospital Referência no Paraná Adega Imperial Distribuidora de bebidas E apoio total a eventos E Sescage Centro de Ensino dos Campos Gerais Educar é transformar Olá amigos, boa noite Estamos iniciando mais um Girando o Mundo E já vamos começar aí com uma excelente notícia Acabamos de receber aqui lá da assessoria de comunicação da Prefeitura de Ponta Grossa E que mostra que o nosso aeroporto Santana recebeu agora em março 1.558 pousos e decolagens Este número é extremamente importante Porque representa 250% a mais Se compararmos aí em relação a março do ano passado Então isso é uma evolução sem sombra de dúvida Muito importante aí para o desenvolvimento do nosso turismo E da nossa cidade como um todo Muito bem, vamos iniciar aí o nosso programa Mostrando para vocês uma seleção de imagens De lugares maravilhosos da terra Que já apresentamos aqui no nosso Girando o Mundo Hoje você vai ver um pouquinho do Tahiti Que é a maior ilha lá da Polinésia Francesa Saremos também mostrando o Quênia na África Tem paisagens realmente selvagens, animais Um lugar realmente encantador Além disso vamos mostrar também a Alberta E suas montanhas maravilhosas Que no inverno ficam ainda espetaculares Que fica lá no Canadá E por último você vai conhecer um pouquinho da Ilha de Páscoa Este importante destino turístico que fica no Chile Vamos assistir E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL